Olá, meus amigos inscritos e membros do canal Xpook Rascassambrades, sejam todos bem-vindos à continuação do vídeo, que eu acho que muita gente me xingou, mas o tio Xpook se empolga, fala para que as pessoas entendam, tá? Eu sei que é complicado, eu já escutei esse discurso, muitas e muitas feces, mas é que tem gente que está chegando agora no canal e deveras também tem a sua, né? Temos que explicar a todos para que entendam. Vamos analisar a casa do capeta que bate e machuca nas pessoas, você entra dedo no olho, tapa no ouvido, soco no estômago e sai da casa chutado. Meu Deus do céu, é casa de quem isso, hein? Você já pensou a casa do Maguila? Você chega lá, encontra o Maguila, rapaz, está invadindo minha casa, eu vou dar soco na cara, aí já começa, né? Rapaz, a casa está possuída, possuída não é, rapaz, quer o Maguila? E aí toma ele soco na cara. Eu gosto do Maguila, hein? Não estou criticando, tem até uma piada do Maguila que é meio pesada, que eu realmente escutei quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade. Cara, o Maguila foi para os Estados Unidos, rapaz, vou lutar contra o Holyfield aqui nos Estados Unidos. Aí ele chegou no aeroporto e ficou puto da vida. Pau, por que que tem essa bandeja, tem esse negócio aqui, tem um letreiro enorme aqui, está me ofendendo. Aí, como assim, Maguila? Está aí uma placa enorme para você dizendo welcome, Maguila. Então, quem tal de well aí que me pegou, eu quero saber, ninguém me pegou não, rapaz, é muito macho. Aí falar que welcome Maguila, ninguém me pegou não, viu? Piadinha, trocadilha de tio Spook, tá bom? De novo, eu adoro Maguila, tenho nada contra, acho um rapaz característico brasileiro, sangue nosso, que defendeu o Brasil anos do boxe, tá? Só uma piadinha. Bora analisar a casa do capeta que bate nas personas. Vamos entender, a gente já falou sobre o negócio da temperatura, não tem nada a ver, uma vez que a temperatura, ela vai oscilar de cômodo para cômodo, tendo em vista a quantidade de imóveis, a quantidade realmente de luz, de incidência de luz que afeta os ambientes, a temperatura dos ambientes, tá? Então, não tem nada disso, frio e calor não é uma mensuração clara e lógica de que existem presenças espirituais em da ambiente. Se fosse assim, a geladeira da minha casa e da sua casa seria o dormitório do demônio, né? E todo mundo sabe que o demônio é um lugar quente, afinal a característica do inferno é o calor. Mas vamos lá. O que existe na sala desta casa? O que existe na sala dessa casa acontece em qualquer outro lugar do mundo, inclusive na sua queridão? Ah, Tio Spook, não, aí não, aí não, aí você me botou medo, Tio Spook, eu não quero, tô assustado, essas coisas não se comentam. Pois é, agora a gente vai entender certas coisas e vamos ver o que acontece na sua casa e você vai me dizer realmente, é, Tio Spook, você tem razão. Todas as casas passam por uma história. Casas de 1800, 1900, de 2000, casas que foram construídas há mil anos atrás e que ainda se mantêm firmes e fortes, ali seja um patrimônio histórico ou não. Essas casas possuem uma história, uma história de pessoas que nasceram, cresceram, viveram, tiveram seus problemas, seus transtornos, seus medos, tiveram todos os seus traumas concentrados dentro de uma casa. Famílias que foram arruinadas por drogas, famílias que foram arruinadas por comportamentos adversos, atitudes, crimes, assassinatos, suicídio, milhões e milhões e milhões de possibilidades que acontecem dentro de uma casa. A casa é culpada disso? Claro que não, sua estrutura não tem nada, né? É simplesmente você fala, pô, é madeira, é tijolo, é concreto ou o que for. Não existe uma influência da casa, mas existe uma influência na casa. Como se dá influência em uma casa? Se dá por meio de formas pensamento de todas as pessoas que viveram ao longo dessa história. Então, foram pensamentos, foram traumas, foram emoções e tudo isso é mantido como um registro. Mas não necessariamente uma casa, mas os lugares onde eles habitaram. Se habitar uma caverna, fica a impressão psíquica das pessoas em uma caverna. Nesse caso, vai ficar numa casa. Por quê? É um ambiente fechado, não tem vazão capaz de eliminar essas formas pensamento e, obviamente, dissolvê-la. Fica dentro de uma casa. É como se você guardasse algo dentro do seu armário e fechasse. Ele vai ficar ali, não vai sair do armário, vai se concentrar lá dentro. Ok. Além dessas formas pensamento, nós temos, então, outros seres que podem afetar o indivíduo dentro de sua casa, que são os ditos obsessores. Todo mundo fala, tio Spook tem um obsessor, tem uma criatura, tem ali, tem gente que me escreve dizendo, tem um opressor na minha casa, né? Eu não sei quem é o opressor. É o quê? O Bolsonaro mora com você? Sou eu, meu rapaz, sou eu, tô na sua casa, eu sou um opressor. Né? Todo mundo fala que o Bolsonaro é dito um opressor. Mas, de novo, não é opressor, tá ligado? Não é. Não é o 04, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9, não é mesmo? É obsessor. Tem crianças que me escrevem dizendo, tio Spook tem um opressor na minha casa. Eu falo, caraca, moro com o Bolsonaro, com alguém, sei lá, extremista, ativista, sei lá, cara, jornalista, né? Só aproveitar o isto. Mas, vamos lá. Esses obsessores. Por que o termo obsessor? Porque alguém que morreu e ficou obcecado pela casa, pela matéria ou pelas pessoas que ali habitaram. Por isso que ele recebe o nome de obsessor, ok? Eu sei, não fui eu que inventei esse nome, mas ele existe, tá? Então, vamos lá. O cara morava aí nessa casa, ele teve um ataque do coração, caiu duro no chão, morreu. Ele tem duas possibilidades. Ou ele volta de novo ao seu Deus, à sua consciência, entende a sua morte e passa pelo processo de renascimento, reencarnação, ou seja, ele vai ser direcionado novamente à sua consciência, a uma nova existência. Ou ele permanece no lugar como alguém ainda ligado à casa, à matéria, aos seus bens ou à sua família. Então, ele se torna alguém obcecado. Beleza? Beleza. Então, ele passa da existência de um espírito para um vulto que espreita, sabe? Quando você está na boa, assim, jogando seu videogame, você fala, nu, eu vi alguma coisa passando por aqui, eu senti alguma coisa estranha, eu vi um vulto, alguma coisa assim, tá? Aí ele se torna um obsessor, já declarado, e com isso ele vai piorando o seu nível de intensidade no mundo espiritual. Ao longo de muitos anos nessa indústria vital, eu, Rodrigo, ao longo de 15 anos, eu vi muitas coisas acontecendo na casa das pessoas. E por observação, eu vou trazer para vocês. O que que tem nessa casa são puramente obsessores relacionados à energia mental, o que que é uma energia mental, eu vou explicar, e a vícios, também vou explicar. Quando uma pessoa que tem transtornos mentais, desequilíbrios mentais, falece, ela se torna um obsessor com essas características que ela mantém ainda como consciência em sua vida. Porque ela se mantém como um registro no seu corpo de energia, que é o mesmo que a gente falou na primeira parte desse vídeo. Esses seres, eles adquirem essa vibração e com essa vibração eles afetam quem está ao seu redor, porque eles continuam permanecendo nesses ambientes. Então, a vibração desses seres torna-se suficiente para afetar o seu corpo de energia e fazê-lo ter certos pensamentos ou emoções. Pessoas que nunca fumaram, eu estou falando com vocês, vocês nunca fumaram, mas eu acredito que em algum momento da vida de vocês, vocês sentiram vontade. Por que vocês sentiram vontade? Sendo que é algo que vocês não possuem a referência. Ou seja, por que eu teria vontade de fumar, sendo que eu não tenho essa referência do cigarro? Ou eu não sou viciado no tabagismo? Porque alguém, uma forma pensamento ou alguém que fuma, vibrou em cima de você e você gera essa vontade sem saber o porquê. É uma influência de formas pensamento que ficam no ar e levam as pessoas a terem esses vícios ou mesmo a influência de alguém do seu lado que levou essa vibração junto a você. Isso é factível? Sim, isso é factível, mas que as pessoas não tiverem dessa percepção. São coisas que você não parou para pensar ainda. Idem a álcool, a balada, a certas festas ou certos comportamentos e atitudes que você vem tomar em sua vida e que você fala, cara, eu não sei por que eu fiz aquilo. Parece que eu fui levado a cometer algo que eu não quero. Tirando que, né, tem gente que fala, foi o demo que botou para nós beber. Não, foi o garçom, tá? Foi você que pediu a bebida. Então, não culpe o demo, foi você sendo suscetível a essas formas. Aqui nós temos essas duas formas que afetam a mente de uma pessoa. Por quê? Porque eram pessoas que morreram e criaram formas pensamento capazes de afetar o desequilíbrio emocional e levaram uma pessoa a transtornos mentais. Idem a seus obsessores. Ou seja, uma pessoa que tinha transtornos mentais e fica aqui, ela vibra esses transtornos e leva uma pessoa a ter desequilíbrios no sistema nervoso constantemente, o que leia-se a dona dessa casa. São dois obsessores mentais. Um deles está aqui, o outro deles está aqui. E um obsessor relacionado a vícios também está aqui, tá? Então, nós temos três obsessores nessa sala. Dois mentais e um de vícios que está aqui e que vai receber essas pessoas, tá? Eles são agressivos? Este daqui de vícios, ele torna-se agressivo sim. Os outros dois não. Só que quem causa um problema sério não é o de vícios. Por mais que o de vícios vibre e esteja presente aí nessa casa, as pessoas conseguem rebater com o bom senso. Ou seja, sentir o cheiro de cigarro, sentir uma vontade de beber, tem alguma coisa aqui que influencia o sistema nervoso e as emoções de uma maneira um pouco mais inquieta. O problema são esses dois que eles facilmente se conectam na região das costas do indivíduo ou na nuca do indivíduo. E eles começam a influenciar os pensamentos das pessoas. Ele começa a ser tendencioso junto às vontades, mais ligados à mente do indivíduo e não só às emoções. Entendem? E esses são muito sutis porque você não percebe. Eles agem muito à noite. Quando você dorme, você vai sentir esse pesar na nuca. Sabe quando você acorda com aquela sensação de mal-estar, como se você tivesse apanhado a noite inteira? E a mente agitada, a mente não consegue descansar, a mente fica completamente sendo bombardeada por diversos pensamentos, emoções, ali que você fica completamente agitado, são esses dois que causam isso. A influência sobre isso. A gente já viu isso daqui na Casa das Pessoas, já trouxe para vocês na playlist de limpeza de casas e em outros lugares também. Se eu não me engano, no hospital de tuberculose que a gente fez análise, tinham muitas dessas seres de desequilíbrio mental. Esquece esse negócio da temperatura. Pode esquecer. A sala parece estar bastante ativa até agora. A casa toda está, mas temos muitos indicadores aqui neste dispositivo. Nada. De novo, se aparelhos elétricos pudessem mensurar qualquer tipo de espectro do mundo espiritual, seria o maior sucesso de vendas da humanidade. Não seria o iPhone, não seria um Samsung, não seria um Nokia, não seria nenhum aparelho de telefone celular e nada elétrico e eletrônico, a não ser este aparelho. Porque todos na humanidade querem uma comprovação real científica de que existem realmente entidades do mundo espiritual. Então, na hora que surgir um aparelho que detecta realmente a presença de um ser, a ciência realmente vai levar a falar, agora não tem como escapar disso. Mas não existe um aparelho que detecta realmente a presença desses seres. Não existe. Nenhum aparelho capaz de realmente identificar de maneira clara, absoluta, a existência desses seres. Novamente, eu gostaria muito que tivesse. Eu gostaria. Porque também levaria a comprovação mais racional de tudo aquilo que eu estou trazendo para vocês. Afinal, vocês que não têm essa habilidade de ver ou ouvir, teriam uma comprovação por meio de uma máquina. Mas isso não existe. De novo, ainda quero que um dia a ciência realmente crie um dispositivo e que comprove por A mais B o que nós, dentro desse sistema mais sensitivo, médiums, pessoas que têm essas habilidades extrasensoriais, aí que conseguem trazer a comprovação por meio das sensações, das emoções das pessoas e por meio da vida que elas levam, o que realmente acontece. Gostaria, mas ainda não temos. Essa é a poltrona que a Brenda falou. Oh, meu Deus! Como é que você sabe que isso é sangue? Pode ser que é tchupi. Quase imediatamente, o dispositivo começou a pitar na poltrona onde foi encontrado um homem que se matou na casa há muitos anos. É impressionante. Vamos lá. Um homem que se matou há muitos anos. A tia deixou até o chapéu do cara. Ou seja, nota-se que existe um lado comercial claro sobre isso. Mas vamos lá. Há muitos e muitos anos. O que comprova que as pessoas ainda estão aqui? O que comprova? De novo, dentro de uma doutrina espírita, os espíritos podem reencarnar. Certo? Quem é espírita sabe disso. Quem trabalha em centros espíritas kardecistas, umbanda que imbande candomblé, ou qualquer doutrina, religião, que conheça, que respeite e que aceite a existência de espíritos, sabem que ou eles ficam aqui ou eles reencarnam? Se eles reencarnam, ou seja, a enorme chance do cara não estar aqui, se ele morreu há muitos e muitos e muitos anos, qual é a chance dele continuar aqui? 50%. Dentro da estatística. Então, que garante que ele está aí? Ok? Ele pode estar vagando por aí, ele não necessariamente está preso à casa, ele pode estar em outro lugar, ou ele reencarnou. Então, torna-se falho aqueles que não possuem essa sensibilidade, ao tentar justificar por meio de um aparelho que mensura quedas de temperatura. Ou seja, se você pega um aparelho que mede a temperatura e você coloca em qualquer canto do seu quarto, você vai ver que existem cantos que são mais frios, cantos que são mais quentes. Se você for e colocar dentro da almofada para medir a temperatura, vai ser uma coisa, e se você subir o medidor, ele vai ter uma alternância, porque ele vai pegar o calor que está aqui em cima, ele vai pegar a temperatura que está aqui no meio, ele vai pegar a temperatura que está aqui embaixo. Então, torna-se falho qualquer medidor de temperatura. Mas eles precisam vender o show para a televisão. É um show, é um programa de televisão. Então, eles têm que vender. Tem, chama-se poltrona. Olha, eu adoro isso, puta merda. Muito bem. O que está errado nesta cena? Ah, eu não sei. A tia está de bigode? Não. Ela fez a sobrancelha? Não. Ela tem costeleta? Não. O tio aqui tem um problema, está usando uma cueca suja? Não. Nós temos um obsessor atrás dos dois. Senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu trago a vocês a idiotice dos caras que vão caçar fantasmas sem ter qualquer tipo de percepção, sensação ou habilidade para sentir realmente o mundo espiritual. O obsessor está aqui atrás. Qualquer pessoa que é sensitivo, qualquer pessoa que tenha habilidade já dentro de centros espíritas e são reconhecidos como médiuns que estão no meu canal, que assistem o meu canal, vão olhar essa cena e vão falar tem alguma coisa que chama atenção aqui, tio Spook? É mesmo? Meus olhos estão virando para cá, tio Spook? É mesmo? Minha atenção está toda atrás desse cara, tio Spook. Por quê? O obsessor está aqui. Sim. E de novo, eu juro, eu juro, é algo hilário. Imagina o seguinte, é como se fosse realmente um cego trafegando numa terra onde tudo está acontecendo atrás e o cara vai falar galera, cadê vocês? E a galera traz tô aqui. Ô meu, cadê vocês? Tô aqui. Cadê vocês? É exatamente isso que está acontecendo. O obsessor está aqui olhando os dois que estão procurando um negócio da almofada da poltrona. Sério, se fosse um show de comédia, esse cara aqui estaria olhando falando, ô meu, ô, aí não tem nada. Eu derrumei ketchup antes de morrer, estava comendo um cheeseburger e caiu o ketchup aí, não é sangue não, tá? Mas eu tô aqui, o que você tá fazendo aí, cara? É isso que está acontecendo. O cara tá aqui observando. Geralmente, os seres do mundo espiritual, ditos obsessores ou criaturas que realmente são derivados desses seres, vamos colocar dessa maneira, eles ficam nos ambientes, geralmente nos cantos, observando. Primeiro, o canto, ele dá uma visão ampla do que está acontecendo, ele dá um fator de segurança a esses seres, parece engraçado, mas é verdade. Por que segurança? Porque ninguém vai para os cantos, cara. Mesmo que você fale, ah, vai para os cantos dos infernos, mas ninguém vai no canto de uma casa. Você pode ver que, geralmente, no canto de uma casa, o que tem? um abajur, uma cortina, o vazio. Toda a casa, a composição da casa se dá no meio, onde você tem televisão afastada, sofás e tudo mais. Nos cantos, é o melhor lugar para qualquer obsessor observar o movimento da casa, porque ele sabe que ninguém vai olhar para aquele canto ou que ninguém vai ali encher os para covar dele. Então, ele fica só observando. E aí, ele se movimenta quando a sala está quieta, em silêncio, é o que acontece na movimentação desses seres. E nós já documentamos isso na playlist do Testando Demo em diversos vídeos, ok? Então, o que nós temos aqui é este obsessor aqui atrás, olhando os dois patetas que não perceberam, não tiveram a pachorra de buscar sentir as energias primeiro da casa antes de fazer as suas agadas. Está aqui. Por isso que há sempre a necessidade de ter pessoas qualificadas, pessoas certas, assertivas, que conseguem fazer a mensuração de um ambiente e identificar somente com as percepções, as suas habilidades e capacidades desenvolvidas ao longo de muitos estudos. Mas os dois patetas aqui, o Larry, o Moe e o Curly ficam lá fora, não conseguiram ter o discernimento. E é por isso que eu sempre bato na tecla. Não adianta as pessoas botarem um casaco escrito, sei lá, vou colocar aí, pesquisadores sobrenaturais e vão ali tentar, por meio de mecanismos, trazer uma impressão psíquica de um lugar, sendo que quem deveria ter essa impressão psíquica é um psíquico, é um médium, é um sensitivo, é alguém qualificado para fazer isso. Eles estão correndo riscos? Sem dúvida nenhuma. Podem levar companhia para casa? Claro que podem. E aí, a vida deles vai ser afetada por seres do mundo espiritual porque eles foram incompetentes em querer trazer, levar, ou realmente se garantir uma segurança de levar uma pessoa que é sensitiva, que vai predeterminar coisas e condições ao adentrar num ambiente. Ou seja, aqui não podemos entrar, aqui podemos entrar. Que nem o nosso de Keda-san do Japão, um médium extremamente qualificado que sabe o seu lugar de fala. O cara, quer dizer, sei que ele fala, mas é que ele é quieto, ele entra nos lugares, ele sabe o que está acontecendo, ele fica quieto, ele sabe como se locomover nos lugares. E isso que é importante, ele sabe o respeito dos seres, ele sabe a necessidade desses seres pré-existirem conosco, uma condição colocada, e ele simplesmente observa e se faz ali no entendimento com os seres. É muito legal ver esse cara trabalhando, a gente já deu esse vídeo deles, dele, do Ikeda, mas esses dois aqui não estão num dia bom, não é mesmo? E eles brincando com a temperatura ali e a criatura atrás. O que é isso, cara? Pressão barométrica causada por um poço subterrâneo? Caracolos, é mais fácil você me falar que jacaré não come alpiste porque a galinha é diabética do que ficar deduzindo essas coisas, não sei, cara. Quer dizer, abre um buraco aí e vê se existe um poço aí, sei lá, vai abrir a Samara, só falta ele achar que a Samara vai aparecer aí, não é mesmo? Os cavalos estão morrendo na região também? Outra coisa. Outra coisa. O que ainda é inexplicável. Eu tô ficando com ânsia, dor de cabeça, com certeza tem coisa negativa aqui na minha opinião. Tô bem, acho. Então vamos sair daqui. Vamos. Legal. Olha o cara, é demais. Muito bom. A conclusão da mulher. Eu diria que lá tem algo maligno. Não, foi uma... Ai, Deus, eu vou ajudar e vou chorar. Puta merda. Eu já estive em muitos locais e esta casa é a pior até agora. Na minha opinião, tem muitos espíritos e entidades nesta casa. Meu, que opinião do nada? E talvez espíritos demoníacos que influenciaram os humanos que viveram na casa e possivelmente os fizeram se machucar. Não, eu acho que os caras se mataram por sua causa, cara. Porque é de uma estupidez monstruosa. Vamos lá. Quando a gente pede ajuda e pessoas que são deveras, qualificadas por algum aspecto, vem a nossa direção dizendo eu posso te ajudar. Pode? Claro que eu posso. Muito bem. Entra na minha casa e faça alguma coisa. A pessoa vai lá, com o detector de temperatura. Ele vai lá, mensura a temperatura e fala, realmente, é a casa demoníaca. Com o que você fez isso? Com o editor de temperatura? É. Caracoles, cara. Imagina o que você faz com o termômetro, então. Imagina o que você faz, sei lá, meu, com um chiclete e valda, você deve achar, então, um demônio aqui, não é mesmo? Você bota o chiclete no dedo e fica mensurando se o demônio está aí. Não tem como você mencionar um negócio desse com um detetor de temperatura, um medidor de temperatura, cara. É surreal. E outra, a velocidade que eles entraram, a velocidade que eles saíram, é loucura. O que esses caras vão fazer? Nada. Dão um laudo, tipo, a Porto Seguro do Mundo Espiritual. Não, realmente, sua casa assombrada, segue o laudo. Muito bem, muito obrigado, tchau, até logo. Próxima. Qual é? E aí entra a questão que nós sempre, sempre batemos na tecla. O que essas pessoas fazem por vocês? Nada. De novo, tio Spook, você vem ver se minha casa é assombrada? Para quê? Não é mais fácil você me chamar para retirar as energias da sua casa? É. Para que eu vou ver se sua casa é assombrada? É tipo assim, você tem câncer, você chega num hospital, fala para o médico, olha, eu preciso de um diagnóstico que eu tenho um câncer. Mas, espera aí, você precisa de um tratamento para a sua enfermidade. Ah, não, eu só quero o diagnóstico. Qual é a finalidade disso? De novo, qual é a finalidade de as pessoas entrarem numa casa e falar sua casa é assombrada por meio de um medidor de temperatura? Só falar que é assombrada? Por que vão falar que a casa é assombrada? Porque talvez a pessoa ganhe dinheiro com isso? Vamos entender certos princípios e agora a gente vai lidar não só com religião, mas a gente vai lidar com economia. E eu tenho lugar de falar nisso, porque afinal eu sou formado em administração de empresas. Vamos lá. Existem pessoas que precisam ganhar dinheiro na vida. Não tem problema nenhum. Tem pessoas que prestam serviço uns aos outros, que a gente chama de dar e receber, tight and given. Pelo menos os mestres das Filipinas ensinaram dessa maneira, tight and given, dar e receber. Maravilha. Mas existem pessoas que falam, como é que eu posso ganhar dinheiro tranquilo aqui sem fazer esforço? Acho que eu vou chamar uma equipe de caçadores de fantasmas e vou pagar uma grana para eles. quanto custa uma equipe que se denomina caça-fantasmas americano que não tem percepção nenhuma, não são médiums, não são sensitivos, não são nada. Simplesmente são dois caras, um casal, chega na casa das pessoas e por medidor de temperatura dizem que uma casa é assombrada. Amigão, você vem aqui, grava e me publica esse vídeo? Por quê? Porque eu quero deixar claro que minha casa é assombrada. Ah, tá bom, custa 100 dólares a minha visita aí. Tá bom, o cara vai pagar 100 dólares, chega lá na casa de uma pessoa e a pessoa fala minha casa é assombrada porque morreram diversas pessoas aqui. A senhora tem comprovação que morreram? Não tenho, mas eu criei um ambiente que parece que as pessoas morreram, uma cadeira cheia de sangue, sangue no assoalho, às vezes não é nem sangue, é ketchup. Muito bem, o cara vai lá, entra em cinco minutos, ele cria uma história, grava e publica isso no History Channel, um canal renomado. A pessoa começa a receber visitas, então vai lá, um guia turístico fala, eu quero colocar a sua casa como as casas mais assombradas da região. Fechou? Fechou. Quanto eu ganho nisso? Te dou 50% do que eu faturar na excursão. Fechado. A pessoa ganha dinheiro sem fazer nada. E sabe o que aconteceu? Por exemplo, na Califórnia, a gente publicou a casa da Doroteia, parece um nome engraçado, não é mesmo? É, até descobriram que tinham oito corpos enterrados no jardim da Doroteia, os quais ela, uma senhora de 70, 80 anos de idade, havia matado. Que loucura, tio Spook. Pois é, está no canal. E o que fizeram? Transformaram a casa num ponto turístico da Califórnia. Pois é. E sabe quem liderava o ponto turístico da Califórnia? obviamente a família que comprou a casa, que era um senhor e senhora de idade, que levantaram 250, 300 mil dólares e compraram a casa, reformaram a casa. Aí veio o detetive que investigou o caso e condenou a Doroteia pelos crimes. Chegou e falou, ó, podemos levar aqui alguns turistas para conhecer a sua casa e vamos cobrar quanto? 10, 15 dólares. Sério? Pode cobrar 10, 15 dólares. E foi assim. Mas eu vou fazer uma ressalva. O casal que comprou a casa, eles não ficaram com os direitos desse dinheiro, ou seja, por mais que você está lá tirando foto, filmando e tudo mais, os royalties não foram para eles. Foram direcionados às pessoas que moravam na rua, a ajudar a alimentar essas pessoas que não tinham, moravam na miséria, mas dar pelo menos comida para eles por meio de um sistema de sopão, de comida diário, sabe, e tudo mais. Fizeram um serviço à comunidade. Mas cobraram a visita. O ponto turístico onde a Dorothea matou pessoas. Olha que legal morar numa casa estigmatizada por essa história. E é exatamente isso que acontece nos Estados Unidos. Eles criam enredos, criam histórias, criam pretextos para comercializar a ideia de sua casa é do demônio. E aí torna-se um ponto turístico, é vendido isso para o History Channel e isso nota-se que a população fica, cara, eu preciso ir lá ver, eu quero ir lá filmar, eu quero tirar uma foto. Aí a tia avó lá que recebeu a gente no começo do vídeo, ela fala, são 15 dólares é uma foto da casa. Ela ganha dinheiro assim. Então, de novo, existem sim todo lugar, espíritos, entidades, formas, pensamento que ficaram presos a essa matéria que é a nossa vida, o nosso dia a dia. Há necessidade de conduzi-las sim para um processo de reencarnação, mas eles comercializam esses séries. É como se fosse um circo. Você tem pessoas que faleceram, o espírito dessas pessoas enjaulado dentro de suas casas, como se fosse um circo, como se fosse um canil onde ficam todos os animais presos. Aí as pessoas vão lá e visitam. Você tem um espírito preso na sua casa, um dia ele vai reencarnar, seja por bem ou por mal. mas ele estava preso e você ganha dinheiro levando as pessoas para ir lá e visitá-lo. Isso para mim tem um nome chamado de charlatanismo, hipocrisia, é doença porque só pode ser, tá? Só pode ser. É uma mentira atrás de mentira e especulações através de especulações. A pessoa vai lá e engana os outros, mente, às vezes não tem nada na casa, ou seja, às vezes pode ser só um espiritinho que está lá e o cara fala que é o demônio. Não só do Richter, mas eu falo isso em diversos e diversos e diversos outros vídeos que nós já trouxemos aqui no canal. Me preocupa? Sim, sem dúvida nenhuma. Posso fazer algo? Não posso. Tá, de novo. Um aparelho, medidor de temperatura, validou que uma casa tem espíritos. Eles não fizeram nada. O cara entrou, saiu correndo, alegando que a casa tem um demônio, tem uma força, tem não sei o quê e publicou isso, dizendo sim, a sua casa é assombrada e a pessoa está ganhando dinheiro sobre isso. Eu sinto muito. Há muitos nomes para isso, tá? Fica enganando as pessoas, fica utilizando-se da crença das pessoas, fica realmente conduzindo a crença das pessoas para um lado errado. Ao invés de ajudar, retirar essas almas e conduzi-las, as pessoas comercializam a imagem dessas almas. Eu sinto muito, mas é o que está acontecendo no mundo inteiro e não só nesse vídeo que nós trouxemos para vocês. Tá bom? Mas é isso, eu me diverti porque eu gosto, eu acho legal os erros apresentados, a mediocridade das pessoas, a incapacidade das pessoas de buscarem uma doutrina, uma religião, uma fé para poder fazer um diferencial. Simplesmente querem confiar a sua fé num medidor de temperatura ao invés de desenvolverem as suas capacidades, as suas impressões reais dentro desse processo. Tá bom? Não vão ajudar nunca esses seres, eu sinto muito. Mas é isso, a gente fica por aqui, eu agradeço de coração a todos vocês que assistiram o vídeo e eu quero que vocês entendam que eu tenho limites. Brinco, me divirto, mas quando realmente é para bater, eu vou bater. Eu acho errado e eu vou deixar bem claro, acho errado mesmo. Ok? Mas é isso. Galerinha, como recados finais, eu quero deixar algumas coisas claras novamente. Primeiro, todo mundo que é inscrito no meu canal já sabe, Tio Espucion é um terapeuta, um psicoterapeuta licenciado nacionalmente e internacionalmente como um terapeuta holístico ou um terapeuta alternativo. Tá bom? Foram desenvolvidas capacidades e habilidades junto à minha pessoa que nós podemos utilizá-las para complementar a medicina tradicional. Novamente, complementamos. Nós não estamos acima nem abaixo, nós estamos complementando os tratamentos hoje observados, sejam tratamentos para enfermidades físicas, emocionais, mentais, e aí sim, quando comprovado, e espirituais. Além da retirada dessas energias de suas casas e de seus pontos de trabalho. Tudo isso é documentado no meu canal, nós já documentamos, pelo playlist do depoimento dos inscritos e mesmo pela playlist de limpeza de casas e tudo é feito à distância. Nós respeitamos a quarentena, que é esse período que nós estamos vivendo hoje, além disso, nós passamos por problemas na casa das pessoas nos quais quase fomos assaltados, quase fomos furtados, tá? E nós não queremos correr mais esses riscos. Assim sendo, todo o processo é feito à distância e solicitado única e exclusivamente em um único endereço de e-mail. Não é Facebook, não é Instagram, não é Sinal de Fumaça, não é WhatsApp, é e-mail, que é o limpezadecasas arroba gmail.com limpezadecasas arroba gmail.com o qual encontra-se aqui abaixo na descrição do vídeo. Como posso ajudar o canal, tio Spook? Nós temos dois sistemas de doação, um deles é o programa Seja Membro, que você deu a R$8 e nos ajuda aqui firme e forte a continuar na plataforma ninguém é obrigado a nada, mas caso você queira se tornar membro do canal e nos ajudar mensalmente é R$8 e está aqui embaixo você clica e faz o procedimento. Lembrando, é junto ao YouTube, não é comigo, é junto ao YouTube. Para aqueles que querem ajudar diretamente nós temos o sistema Paypal que encontra-se aqui na descrição do vídeo aí você pode dar qualquer valor que você queira só seguir passo a passo como está aqui embaixo na descrição. Tá bom? E por último o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação dos vídeos do canal e bons sustos a todos nós.